Como vão minhas amiguinhas? Estão felizes e prontas para serem regadas? Estão olhando o quê? O poderoso Troll é muito macho, viu? Acontece que essas coisas verdes idolatram o poderoso Troll. Nenhuma coisa viveria idolatrar você, Troll. Acho que morta também não. Cala essa boca, Rosia. Acontece que você está com inveja das plantas idolatrarem o poderoso Troll e não você. Eu e essas plantas temos uma relação e uma conexão que você nunca iria entender. Vai me dizer que você marcou território nelas, Troll? Que nojo. Mas é claro que não. Eu quis dizer que elas são grandes fãs da minha genialidade. Não é mesmo plantas? Se elas pudessem falar, elas iriam concordar com o que eu disse. Não iríamos não. Você é uma porcaria. Um erro da natureza. Agora pare de enrolação e faça algo útil tipo regar a gente cacete. Troll, dá pra ver que essas plantas idolatram você. Vá a merda você e essas plantas idiotas. Puta que pariu.